Música Vem logo! 113, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Aê, certo, 113, abrindo o menino, rápido, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Apoio da Prefeitura Municipal da Fonte, Dani Dautma e toda a galera da Prefeitura 154, abrindo, 154 142, toma aí, ó, e vê se troca de time, tá palhaço A nota fiscal, menino, pra não dizer que é roubado Tem flamenista, ó, não vou falar nada não, cara, boa Depois, deixa eu ver, cara, ó Música 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 Eu queria pedir o pessoal, não deixem de visitar a Casa da Cultura Porque o Emerson tá fazendo lá, ó, um grande, um grande trabalho com vários eventos Tem lá o... O nosso trabalho lá, que ele tem lá de... É o nome? Orquestra, pintura, então galera, desenho, visita ao teatro, aula de música 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mentir, mentir, relax! Olha o moleque, cadê o queba? Dá mais uma beleza pro moleque, cadê o queba? Tá bom o queba, já vai dançar dois. Vinte segundos! 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 Segura, DJ! Faz barulho, Bão! Tem um aqui, já tá no final do Alvo Iguaçu, vai correr atrás de 5 bilhas e o apresentador só perde um espetinho de frango. E aí de quem não pagava? De ontem não pagou, não caiu no ramo com uma batalha há 10 anos atrás e pagou sem Aperte o Bane, 45 minutos ganhando, o DJ, o DJ aqui nos lágrimas geralmente ganhando Júnior aqui em Rebeza, balançando 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 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 10 minutos ganhando, balançando 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 Segura aí, DJ! Bandinho manhoso, VN Fantástico, VN Fantástico, bandinho manhoso. Jurados, VN! Bandinho, Bandinho, DJ Pini Max, I'm back to play! 20 segundos! Segura aí, DJ! Salve de bom, meu parceiro aqui, vai por hoje. Edu, fica ali. Eu canto. Tudo bem, JTM? Tudo bem, JTM? Beleza? VN Fantástico, ok? Então vamos lá, JTM, DJ, I'm back to play! VN Fantástico, ok? Vamos lá. Muito bom! Vamos lá. Beleza, esquecidos. Lindos! Vamos lá. Aplausos Aplausos Com força, com energia de beraal DJ! Aplausos 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 Felipe, 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 Felipe Três segundos Segura aí, DJ 1 a 2 Golinho Já tá na final do Brasil Olha aí, DJ Simões, Fernanda E aí, DJ Simões E aí, DJ Simões E aí, DJ Simões Vai, vai, vai Uma hora e meia, direta É muita habilidade Vamos que vamos Pensi, mano Secretário de Cultura falou pra mim que eu vou mostrar a habilidade da boa E pode Uma hora e meia Obrigado.